Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? E aí, gente, preparados para o Enem? Provavelmente muitos devem estar com aquilo na cabeça. Professor Baglini, eu não estudei nada. O que eu faço? Meu Deus, e agora? Calma, é óbvio que o ideal seria você se preparar ao longo de todo ano, de boa, estudando, mas a gente sabe que cada um tem uma demanda diferente, cada um vive num espaço diferente, cada um se organiza de uma maneira diferente. Então, para você não chegar lá na hora da prova totalmente perdido, não sabe o que fazer, eu vou apresentar aqui para vocês algumas possibilidades de estudo na disciplina de História para o Enem. Tudo bem? Bom, então vamos entender como estudar História do Brasil para o Enem. Grandes mestres, muito importante pensar que as questões de História do Enem, elas basicamente constroem relações, ora com o nosso cotidiano, ora com o próprio passado. E quando a gente fala constrói relações, isso traz uma habilidade muito importante na hora de você responder aquela questão, ou seja, traz aquela habilidade de interpretação. Pois é, gente, por muitas vezes a resposta se encontra exatamente no enunciado da questão. Ah, professor Baglini, todo mundo fala isso. Pois é, se todo mundo fala isso, é porque realmente acontece. Às vezes nós não queremos ler a questão inteira, e é onde a gente acaba se enrolando. Então, leia a questão inteira, grife, marque, exatamente para assim você partir para as alternativas, tudo bem? Bom, amores, agora a gente, dividindo a História do Brasil, o que seria legal eu estudar nessa reta final para cada momento da História do Brasil. Vamos lá. Amores, dentro do Brasil Colônia, é muito, muito importante você ter uma atenção especial à estrutura social do Brasil, que se mantinha basicamente por um modelo agroexportador, e claro, com a utilização muito forte da mão de obra escravizada. Basicamente, a estrutura do Brasil Colônia se consolidou por essas grandes plantações, ora pela exportação da cana-de-açúcar, ora pela mineração do ouro, enfim, isso é muito importante. Este modelo agroexportador, este modelo exportador, pois, como vocês bem sabem, o Brasil Colônia esteve sobre a égide da metrópole portuguesa, esteve sobre a égide, sobre o controle do pacto colonial. Então, tome nota e caminhe por isso, que vai te auxiliar bastante em interpretações de questões que estruturam o Brasil Colônia no Enem. Bom, para o Brasil Império, e aí vale o Primeiro Reinado, o período Regencial, que é aquele período de trânsito entre o Primeiro e o Segundo Reinado, e o próprio Segundo Reinado, aí é importante pensar já no Brasil dentro de um contexto independente. Só que dentro deste contexto independente, é importante pensar que a manutenção da estrutura escravocrata no Brasil, a manutenção dos antigos grupos políticos, se mantivera. Tanto que se a gente analisar o protagonismo do Brasil Império, a gente vai ter a presença do grupo político conservador e liberal, mas que no fundo, no fundo, eram farinha do mesmo saco e pensavam basicamente na sua produção agrícola. É muito importante pensar também que o Brasil, durante o Império, ele vai passar por algumas transformações, a começar pela espacialização geográfica da produção econômica. Ora, no Brasil Colônia, a gente teve basicamente a concentração ali na região Nordeste, depois em Minas Gerais. Já no Brasil Império, a gente tem um trânsito destas regiões para o Rio de Janeiro, para São Paulo, principalmente com a produção do café. É importante pensar que no Brasil Império, nós vamos assistir grandes movimentos, dentre os quais a gente destaca, claro, os movimentos abolicionistas, que vai culminar na Lei Áurea de 1888, e, claro, os movimentos republicanos, que vai culminar na Proclamação da República de 1889. Bom, por falar em República, a gente vira o século XIX para o século XX, já discutindo não mais Brasil Império, e sim Brasil República. A este momento da história, nós chamamos de República Velha. E aí, o que é importante vocês ter, assim, numa base de interpretação? Basicamente, compreender que a República Velha, ela fora moldada pelas oligarquias agrárias, principalmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais, aquela famosa política do café com leite. Ah, uma informação muito importante para você não errar ali na hora da prova. Gente, a política do café com leite, sim, foi a alternância entre mineiros e paulistas no poder. Mas é importante também pensar que nós tivemos exceções, também protagonizando a política. Então, tivemos baianos, também tivemos gaúchos e outros grupos oligarcas regionais. Lembrando que essa política do café com leite, essa política da República Velha, ela veio todinha acompanhada por um modelo muito construído de manutenção do poder, que era o coronelismo, aquele lance do voto de cabresto, tu vota em quem eu quero. Esse primeiro momento da República Brasileira, da República Velha, vai chegar ao fim, em 1930, quando Getúlio Vargas acende ao poder. É claro que nós tivemos diversas rupturas ao longo de toda a República Velha, mas a crise de 1929 foi quase que a gota da água para que este modelo saísse e entrasse o modelo de Getúlio Vargas. Por falar em Getúlio Vargas, agora a gente fala da Era Vargas. E aí, amorecos, eu sempre trago aquela dica para vocês. O governo de Vargas é importante vocês dividirem em alguns momentos. Então, é importante dividir, claro, dentro do contexto do estudo da Revolução de 30, do golpe de 30, estudar o governo constitucional, bem como o governo... Aliás, olha só, antes de estudar o governo constitucional, é importante estudar o governo provisório, que aí ele vai ficar de 30 a 32. Dentro do momento provisório, ocorre a Revolução Constitucionalista do Estado de São Paulo. Depois você caminha para o governo constitucional e, por fim, o Estado Novo. Importante pensar que o Estado Novo fora a ditadura de Vargas. E dentro do Estado Novo, este modelo foi organizado pela Constituição de 1937. Uma Constituição ortogada. Hum, não muito diferente da Constituição de 1824, que também fora ortogada. Aquele papo sem discussão, eu simplesmente assino. Getúlio Vargas vai se consolidar por este modelo. Muito importante pensar que a relação do Varguismo com os trabalhadores, ela caminha de maneira muito íntima. Esses benefícios sociais que Getúlio Vargas deu para os trabalhadores, deu assim, né? Se articulou politicamente com os trabalhadores, fez ele se manter no cargo político. Afinal, ele conseguiu minimizar possíveis tensões sociais que alarmavam, por exemplo, os sindicatos. Bom, aí nós vamos ter um curto período de democracia, um período ali de grande industrialização, representado pelo Juscelino Kubitschek. Na verdade, continuando o processo de industrialização que começa com Getúlio Vargas, até que a gente entre em ditadura. Na ditadura militar brasileira, tal como todas as ditaduras militares que ocorreram no Cone Sul, é importante pensar que houve a supressão de liberdade, a supressão da democracia, e que os governos militares se mantiveram no poder via atos institucionais. Mas o que seriam isso e como faz isso? Olha só, os atos institucionais que foram colocados do período de 64 a 69, mais ou menos, são estruturas impostas pelo governo para garantir a manutenção militar. Inclusive, dentre os atos institucionais, o pior que basicamente eliminou tudo e deu todo o poder para o executivo foi o ato institucional número 5, o AI-5. Tudo bem? É muito importante que essa ditadura ela vai caminhar de 64 até 1985. E é exatamente neste período, aliás, em 1984, que começam as campanhas pela redemocratização brasileira. Sim, voltar à democracia. Esse período militar eliminou a democracia do Brasil. E aí é onde ocorrem grandes manifestações populares, tais como as manifestações das diretas já, que vai colocar a galera às ruas e todo mundo pedindo a democracia de volta. A este período, que também foi bastante turbulento, nós vamos ter a quase ascensão de Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele acaba morrendo, assume Sarney. Mas é importante pensar que dentro do governo Sarney, nós vamos ter a promulgação da Constituição de 1988. A nossa Constituição. A Constituição que rege o Brasil atualmente. Uma Constituição promulgada. Uma Constituição cidadã. Uma Constituição que traz consigo inúmeros direitos sociais. E claro, a partir disso, nós vamos começar a falar de Nova República. E quando a gente já fala de Nova República, estamos falando do nosso contexto basicamente presente. Aí sim, nós já começamos a falar de Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e claro, o último presidente, que aí está. Muito, muito, muito obrigado, galera. Vamos juntos até o final. Espero, claro, que com essas dicas, abro um pouquinho a cabeça de vocês para interpretar a história do Brasil no Enem. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E como eu sempre falo, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, por favor, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e roda para os amigos e para as amigas. Tá bom? Roda no WhatsApp que está tudo certo. Um grande abraço, galera. Vamos juntos até o final.